Olá, olá, muito boa noite a você. Estamos chegando diretamente pela fanpage Facebook do IOSC, Instituto de Olhos Santa Catarina. E hoje nós vamos abordar aqui a especialidade de alergia e imunologia. Estamos ao vivo para você. Boa noite, seja bem-vindo. Você está conosco e a partir de agora nós fizemos um convite especial. Interaja, faça sugestões para que nós possamos esclarecer as suas dúvidas, tá bom? Participe conosco. Nós convidamos você a estar presente através da nossa transmissão do IOSC sobre saúde. E o tema de hoje tem muito a ver com essa época do ano. Hoje nós convidamos a alergista e imunologista, a doutora Débora Nata. Nakatani Lopes. A doutora Débora que atua no nosso IOSC, tem uma experiência muito especial também em São Paulo, está conosco hoje agregando ao corpo clínico dessa especialidade do IOSC que é a alergia e imunologia, acompanhando e auxiliando os trabalhos da doutora Leda Sandrin. E traz pra gente hoje ensinamentos muito claros e proveitosos sobre rinite alérgica. Doutora, a gente está falando de uma doença crônica que, se não é, é a mais comum do mundo, é isso? Boa noite a você. Boa noite, Karina. Boa noite ao pessoal que está em casa assistindo. Então, a rinite é uma doença crônica com uma prevalência muito alta no mundo e que tem uma... Ela interfere muito na qualidade de vida das pessoas, né? O diagnóstico, ele é simples, mas muitas vezes ele não é feito. Então, os pacientes acabam sofrendo por longos períodos até chegar no especialista onde se faz o diagnóstico e se inicia o tratamento. Muito bem. Então, se você que está conosco hoje quer saber mais sobre rinite alérgica, como diagnosticar, como cuidar, enfim, dicas especiais, participe a partir de agora dessa transmissão ao vivo, nesta quarta noite, diretamente de Chapecó, pra você. E se você conhece pessoas que sofrem disso, também marque esses conhecidos aqui no Facebook, nos comentários, pra que a gente possa saber com quem nós estamos falando e ajudar você também a resolver tudo isso, essas dúvidas, enfim. Doutora, e por que que essa época do ano, ela é uma época do ano que preocupa mais vocês alergistas e imunologistas aqui na nossa região? Então, a região de Chapecó é uma região com muitas plantações, principalmente do azevem, né? Que é o lóleo multifloro. Ele tem uma prevalência muito alta de sensibilizações aos pacientes da região devido ao clima seco, ao vento e a altitude elevada. Então, essa época do ano, que é onde ocorre a floração, os pacientes acabam apresentando mais sintomas, sofrendo mais com os quadros de rinite, rinoconjuntivite alérgica, até mesmo o asma. Olha só, então é um caso que chama bastante atenção aqui na nossa região. É diferente isso de outros estados brasileiros, por exemplo, doutora Débora? Sim, é diferente. Na maioria dos estados, a prevalência de alergia é relacionada a ácaros, que ocorrem nos meses de inverno, nos meses mais frios. Mas devido ao clima e questão de agricultura da região, a prevalência é mais nessa época do ano e os pacientes são sensibilizados às gramíneas e aos pólenes, como eu já relatei. Sim, muito bem. Então, vamos ficar de olho a partir de hoje em relação a essa época do ano. Você que sofre de rinite alérgica, com certeza já sabia disso, mas tem muitas pessoas que precisam desse alerta para saber realmente diagnosticar de forma correta. Doutora, e quais são os primeiros sintomas de uma rinite? São sintomas diferentes, independente do paciente? Como funciona isso? Então, em geral, o paciente apresenta obstrução nasal crônica, a congestão, que ocorre em 85% dos pacientes. Isso acaba interferindo bastante na qualidade de vida, no sono, nas atividades diárias. O paciente não dorme, então não consegue realizar suas tarefas no dia seguinte, estudos, concentração. A rinorreia, que é a coriza e a lina, então a secreção nasal e a lina. Prurido, que é a coceira no nariz, pode ter coceira no olho, coceira no ouvido. Pálato, que é aquela coceira na garganta. Às vezes o paciente fica fazendo um barulho com o pé, por conta da coceira que ele sente na garganta. E os espirros, né? Que são bem frequentes no paciente alérgico. É verdade. Doutora, e são sintomas que são confundidos ou podem ser confundidos com um resfriado, por exemplo? Sim, muitas vezes eles são confundidos. Por quê? Por conta dessa interferência na qualidade de vida do paciente. O paciente acha que está com sono, que está gripado, tem o olho que lacrimeja, a coceira no olho, está sempre espirrando. E é uma doença simples, de diagnóstico simples, mas ela é pouco diagnosticada também. Então, acaba sendo tratada como resfriado, como resfriado e vai sendo postergado o seu diagnóstico e o tratamento adequado. E quando é que a gente deve abrir os olhos, doutora? E perceber por si mesmo que isso vai além de um resfriado. Quando se repete muito? Isso, quando o quadro se torna repetitivo, né? Então, ela é classificada em intermitente ou persistente. Então, intermitente de sintomas, eles têm duração menor do que quatro vezes por semana. Persistente, ele pode durar a semana toda, meses. E de acordo com a intensidade dos sintomas, que são divididos em leves, moderados e graves. Os leves não interferem, né? Por isso eles vão sendo deixados de lado para o diagnóstico correto ou procura do especialista. E nos casos mais graves é que acaba tendo interferência no dia a dia do paciente, aí sim ele acaba procurando o especialista, né? Muito bem. E vocês como alergistas e imunologistas podem me ajudar, não é, doutora? Com certeza. É possível aliviar uma grave crise de rinite alérgica? Sim. A rinite, ela tem o controle, como toda doença crônica, né? Como hipertensão, como diabetes. Então, as medicações, elas servem para tratar a crise e também para evitar que as crises ocorram, né? Por isso é importante fazer o tratamento adequado. Tá certo, doutora Débora. Muito claro pra gente, você está ao vivo conosco pelo IOSC. Se você tiver dúvidas, faça sua pergunta pra nós. O seu caso, enfim, o seu exemplo, que daqui a pouquinho a gente começa a ler aqui e tirar as suas dúvidas. Doutora, consequências de uma rinite alérgica. Você falava no começo da nossa entrevista sobre render menos no dia, ter menos qualidade de vida, estar bastante incomodado. Ela é realmente desconfortável, não é? Sim, ela é bastante desconfortável e ela pode trazer outras comorbidades associadas. O que são outras comorbidades? São outras doenças que podem estar relacionadas ao quadro de rinite, como as sinusites, as otites, que são as inflamações de ouvido. Pode ter alteração estrutural no pálato, que é a formação da cavidade oral, principalmente em crianças, por conta da respiração oral. Isso tem alteração na face da criança, alteração na posição dos dentes também devido à respiração oral. Por isso é importante sempre o diagnóstico precoce. Quanto mais cedo. Quanto mais cedo, melhor. Muito bem, a doutora acabou de falar também algo importante que nós conversávamos aqui antes sobre a prevalência nas diferentes faixas etárias. Crianças, jovens, adultos. O que é mais comum, doutora? Qual é a faixa etária mais comum da rinite alérgica? Então, ela acomete todas as faixas etárias, desde crianças, adolescentes, adultos, mas cada uma tem suas especificidades. Em geral, a partir dos 4 anos de idade que a gente faz o diagnóstico de rinite alérgica, porque antes disso pode se confundir realmente com resfriados, infecções virais, que são bastante comuns na faixa etária infantil. Muito bem. E a gente já tem uma pergunta aqui, doutora. Quais as complicações do não tratamento da rinite? Quem pergunta é o Edson. Obrigada pela presença. Então, o não tratamento da rinite pode ter essas complicações que eu citei agora, né? Desenvolvimento de rinocinusites crônicas, otites, alterações de formação dos dentes, arcada dentária, pálato, alterações na estrutura do rosto da criança, principalmente, né? Que ainda está em formação. Sim, com certeza. Doutora, aí é uma pergunta que a gente vai abrir mais aqui pra você. Inclusive, você, né, que sofre da rinite, tratou, né? Tem ali a sua medicação sempre que é necessário. Mas existe uma cura pra rinite alérgica, doutora? Algo que possa aliviar a vida dessas pessoas? Porque, realmente, quem convive com isso... Eu já tive a oportunidade, né? Eu não tenho. Mas eu já tive, no caso, não é uma oportunidade, mas é... Como conhecer isso de perto, né? Não é agradável, né, doutora? A gente vê que falta essa qualidade, é uma preocupação maior, é difícil controlar, né? Tem dias que são bons, tem dias que não são. Independente do que você tem o toque, aonde você vai, você já fica com uma crise. Como curar isso, doutora? É possível? Então, como uma doença crônica, ela tem o controle, né? Controle através do controle ambiental, de acordo com aquilo que o paciente alérgico, a gente consegue controlar o ambiente. Muda o meio dele, né? Isso. Pacientes alérgicos a ácaros, por exemplo, tirar tapete, cortina, sofá de tecido de casa, colocar capas em travesseiros, em colchões. Agora, o paciente alérgico a pólen, evitar a exposição ao vento em dias frios, em dias com muito vento, desculpa, muito seco. Porque o pólen, ele vem através do vento, então, quanto mais exposto o paciente ficar, mais ele vai ter sintomas. Agora, quanto à cura, não existe cura. A gente consegue um controle adequado com a medicação e uma alternativa pra longo prazo que modifica a história da alergia é a imunoterapia que a popular vacina. Então, ela também é feita de acordo com aquilo que o paciente é alérgico, é sensibilizado e com isso ele vai desenvolver uma resposta diferente a essa que ele vem apresentando. Então, ele começa a tolerar o alérgeno, o organismo dele passa a tolerar e não desenvolve sintomas tão intensos quando em contato, né? E essa imunização, ela é possível também em pacientes menores, como crianças? Chama imunoterapia, diferente da imunização, tá? Então, não vai desenvolver anticorpos, ele vai mudar a resposta imunológica. Então, a partir de 4 a 5 anos é recomendado, na verdade, a partir de 5 anos ela é recomendada, né? Antes disso, tem os prós e os contras que têm que serem avaliados. Mas o paciente tendo um teste positivo, sintomas relacionados ao quadro, eles têm indicação, né? Mas isso é muito individualizado. Então, depende de uma... Cada caso, o vínculo. Exatamente. A doutora Elida sempre fala aqui nas nossas transmissões que cada caso é único, né? Exatamente. Por isso que são casos clínicos, né? A abordagem é clínica, são feitas por médicas, né? Que são clínicas. Então, existe um cuidado, uma atenção, existe toda uma análise em relação àquele paciente e são feitas várias alternativas, não é, doutora? Para que se dê qualidade de vida a esse paciente. E no caso da rinite, também. É isso mesmo, né? Doutora, temos mais uma pergunta aqui. A rinite, ela pode desencadear a asma, por exemplo? Tem estudos que mostram a associação da rinite com a asma. Então, pacientes que têm sintomas de rinite são mais propensos a terem asma e os pacientes com asma também são mais propensos a terem rinite. Então, a gente considera uma via aérea única. E se não for bem tratada uma doença, a outra não vai ficar compensada. Então, o paciente que tem rinite e asma precisa tratar os dois adequadamente, senão ele não vai apresentar um bom controle nem de uma doença nem da outra. Muito bem, muito bem. Mas algumas considerações, doutora, sobre rinite, sobre a preocupação que vocês, como médicos, possuem em relação aos pacientes, sejam crianças, idosos também têm essa prevalência? Também apresentam sintomas, né? Lógico que a estrutura nasal é diferente, a questão da pele para testes também tem uma sensibilidade diferente. Mas os pacientes idosos também têm uma rinite chamada rinite irritativa, né? Por conta da alteração da mucosa, mas eles também apresentam sintomas de rinite alérgica, com testes positivos, com as mesmas indicações de tratamento também. Então, quer dizer que a rinite, ela pode aparecer em qualquer fase da nossa vida, mesmo que nós não tenhamos desencadeado antes. É isso, doutora? Sim. Então, tá. Nós estamos ao vivo aqui com você, que participa com a gente, através do IOSC. Já respondemos várias perguntas. Se vocês tiverem dúvidas sobre a imunoterapia, né? Que é essa questão de você conseguir fazer realmente um tratamento adequado para tornar essa rinite alérgica não... Como que fala, doutora? Não é uma questão de diminuir a força dela, a intensidade. Mas vai acalmar. É, tem um controle, né? Tem um controle, justamente porque a rinite, como a doutora Débora colocou para a gente, é uma doença crônica. E é a doença crônica mais comum no mundo, né? Em outros países, os casos, enfim, os casos de rinite são diferentes dos nossos, né? Assim como nos estados brasileiros. Como a gente vinha falando desde antes, nessa época do ano, aqui na nossa região, região de Chatecó, região do oeste do estado, a incidência é muito maior por conta, então, da estação que a gente vive, não é? A doutora falou sobre o azevem. Isso, o azevem. O azevem, o pólen também, não é, doutora? Então, a gente precisa ficar atento. Pais em relação aos filhos. Se for além de um resfriado, investigar. Exatamente. Ou mesmo o resfriado de repetição, também investigar, porque podem ter outras doenças associadas aí. Doutora, e os testes? Eles são testes invasivos dessa questão da rinite ou são clínicos? Vocês vão conversando, vocês vão tentando, vão adaptando o paciente? Como que é? Então, o diagnóstico, ele é feito de acordo com a anamnese, que é a história do paciente, o número de crises, os sintomas. O exame físico, né? O paciente alérgico tem algumas características típicas no exame físico. A dupla prega infra-orbitária, alguns pacientes apresentam olheiras, né? Até pelo fato de não dormirem bem. A prega nasal, que a gente fala que é a saudação do alérgico, por ficar coçando sempre o nariz. Esse ato, né? É, então, pais que têm as crianças que estão sempre coçando o nariz, né? Fiquem atentos. Além disso, a gente tem disponível no mercado os testes cutâneos, né? Para avaliar a IgE sérica, que é o marcador de alergia. E a IgE é dosada no sangue, de acordo com os alérgenos também. Então, por isso é importante procurar o especialista, fazer o diagnóstico correto, para, em primeiro lugar, evitar o contato com esses alérgenos. Porque se mantiver o contato, os sintomas, mesmo em uso de medicação, os sintomas vão manter, né? Vão ficar recorrentes. Muito bem, doutora Débora. Muito obrigada por esses esclarecimentos. Obrigada por essa experiência que você divide com a gente. Hoje, então, a gente abre seus olhos a você que vem acompanhando o IOSC sobre rinite alérgica. Mas a gente seguidamente vem para cá para falar sobre outras alergias, não é? Outros temas que preocupam muito as famílias e também preocupam as médicas aqui do IOSC. Então, você que tem dúvidas, quer mandar uma pergunta mais específica para nós, deixe seu comentário para a gente ou mande uma mensagem, que a doutora Débora vai responder, pode me ajudar. E em caso de dúvidas mais específicas mesmo, querer conversar, né? Tirar dúvidas mais claras, agende aí através do nosso site, através da nossa fanpage, um momento especial com as nossas médicas aqui do IOSC. O importante é melhorar a sua qualidade de vida. Não precisa conviver com essa situação, não consigo controlar, rinite é muito grave, enfim. Vem, né? Procure um diagnóstico, enfim. Busque o seu médico, independente de quem for, dê confiança e procure cuidar da sua qualidade de vida. Existe essa especialidade para fazer com que você tenha mais acesso à saúde. É isso, né, doutora Débora? Exatamente. Então, paciente que estiver com sintomas, estiver sofrendo com a rinite ou com sintomas parecidos com o que foi falado aqui, procure um especialista para ter um diagnóstico correto, uma orientação correta, um bom tratamento, para melhorar principalmente a qualidade de vida, porque é uma interferência muito grande no dia a dia das pessoas, né? Você teve rinite, doutora? Eu tive. Eu sofria muito com a rinite. E você me contou, né, a doutora me contava aqui, que foi algo que inspirou ela a se tornar uma alergista imunologista. Conta pra gente, doutora Débora. É, então, exatamente por isso. Eu sempre sofri com quadros recorrentes, que eram diagnosticados como gripes, resfriados, né? E depois que eu entrei para a faculdade de medicina, em uma aula de semiologia, uma professora falou, não, você tem rinite por conta da prega nasal. E aí eu passei a investigar e tratar, e isso daí melhorou muito a minha qualidade de vida, porque eu tinha muito sono, né? No dia a dia, eu não conseguia nem levantar para as aulas. Por isso que é importante essa questão do impacto na qualidade de vida, né? É verdade. Então, controlar os sintomas para que a pessoa esteja apta ao seu trabalho, à sua escola, né? Muito bem, muito bem. Eu acho, doutora, que você colocou um pouquinho de esperança aí para muita gente hoje que viu e que ainda vai ver a nossa transmissão. Porque é realmente difícil a pessoa ir atrás, investigar, né, algo que é simples e que pode ser tratado, que pode mudar a sua vida. Exatamente. Débora, obrigada, viu, doutora? Obrigada. Estamos à sua disposição, quando tiver assunto novo como esse, para nos trazer e ficar à vontade, viu? Obrigada. E a você que assistiu a nossa transmissão, obrigada. Nós vamos encerrando aqui hoje uma transmissão mais leve para você, um assunto mais incidente em relação ao tempo que nós estamos vivendo, para que você saiba que estamos aqui para servir você. E OSC, o nosso foco é você. Então, esteja sempre com a gente, conectado, porque este é um lugar de informação, informação de qualidade que pode ajudar você a ter mais qualidade de vida, tá bom? Fique atento às nossas redes sociais, ao nosso site, com muitas informações. Lembrando aqui, não é, doutora Leda, que nós temos também um time de pediatras no IOSC, e que estão em campanha, porque nesse mês é lembrado setembro dourado. Além do setembro amarelo, que tem a questão da valorização da vida, né, a prevenção ao suicídio. O setembro vermelho, que é um mês dedicado aí à saúde do coração, alertar as pessoas em relação a cuidar da sua saúde do coração, né? Como manter o seu coração saudável aí, evitando, né, doenças aí que podem levar você à morte, não é? E também nós temos o setembro dourado, que esse time de pediatras aqui do IOSC também atua para evitar o câncer infanto-juvenil. Então, tudo isso você tem acesso no site do IOSC, o site do IOSC está aqui na nossa fanpage, para que você possa acessar e tirar suas dúvidas. E não esqueça também da área de oftalmologia, que sempre tem dicas especiais para a qualidade da nossa visão. A gente se encontra em breve aqui no IOSC, com outros médicos do nosso time, dividindo com vocês grandes experiências e também conhecimento. Boa noite, pessoal, uma boa semana, boa noite, doutora. Boa noite, obrigada. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho